Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Pisa meu futuro e teu corpo E me ama quando eu amo você Vem fazer diferente No que mais ninguém faz Faz parte de mim Me venta outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Meu peso e amor E me ama Só eu e você Linda, conte ao meu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Vem, nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Não esquece de mim Me venta outra vez Só eu e você Se você vê a estrela de mar Se você vê a estrela de mar Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega pra pedir Viva pra pedir Confessar Sem medo de mentir Que em você Eu gostei de você Para eu sentir Você é Pessoa que nem eu Não sei te amo Mas eu espero Não me criei Como vai viver Te dou Meu coração E eu não Não me criei Como vai viver Como vai viver Te dou Se você sente o corpo Se você sente o corpo E eu não Não me criei Como vai viver Se você sente o corpo 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 No meio Sem medo Se você sente o corpo Viva pra pedir Desejado Se você sente o corpo E meou Que gerou O corpo Se você sente o corpo Se você sente o corpo Se você sente o corpo Tchau. Tchau. Tchau.